Oi gente, tudo bem com vocês? Então eu peguei e resolvi fazer esse vídeo porque é uma dica e sempre acontece isso na maioria das vezes pessoas que gostam de congelar as suas garrafinhas de água para ter água gelada durante o dia. Eu bebo muita água. Apesar de ser gordinha, fortinha, né? Eu bebo muita água e eu sempre carrego a água congelada. Tá dura, tá aberta e tá dura. Não tá dando nem pra cair, tá vendo? Aqui tem água, não parenta? Não dá pra parecer? Não, não dá. Ah, teria que pôr contra. Ela não tá totalmente cheia e foi pro congelador. Olha o fundo dessa garrafa. Por quê? Porque ela, a água dela foi preenchida mais ou menos aqui, ó. Teve um tanto de espaço pra quando fazer a condensação da água, que ela congelasse, a garrafa não expandisse porque tinha um tanto pra ela com água. O que que aconteceu aqui? Eu não sei se fui eu por descuido ou se foi meu esposo que encheu pra mim. Ó, ele encheu completamente. Dá pra perceber que tá congelada, né? Demais, tá vendo? Ó, ó. Essa aqui também tá congelada, gente. Ela tá também congelada, ó. Vocês veem que tá tão congelada que a água não cai, tá? Depois eu compreço se eu consigo abrir pra mostrar ladrinho do gelo. Que essa daqui eu tentei abrir pra tentar descongelar pra não estourar. Olha o que aconteceu. Dá pra perceber? Esse é o fundo, ó. Por pouco eu não perco essa garrafa. Por quê? Porque encheu até a boca. Enchendo até a boca, quando a água entra em estado de condensação, que ela congela, ó, colou aqui, ela congela, ela estupa a garrafa. Porque ela se expande. Nisso que ela se expande, ela precisa de espaço. E não existia esse espaço, ela estupou a garrafa. Ah! Era assim, ó. Desse jeito. Olha pra vocês verem a diferença. Tá vendo? Ó. Deu pra perceber? Essa é a diferença. Então, é o que acontece. Eu peguei uma garrafinha aqui qualquer, ó. Tá vendo? E pus a água pra vocês verem como que tem que ser. Tem que ter esse espaço, ó. Se não tiver esse espaço de ar, vai acontecer isso. E você pode perder a sua garrafa. Tá bom? Agora, essa daqui, eu tô segurando a câmera. Vamos ver se eu consigo abrir. Ah, abri. Ó. Dá pra perceber que tem gelo ali na tampa. Ó. Ela tá começando a derreter. Não sei se dá pra ver, ó. Mas tem gelo lá dentro, ó. Tá vendo? Tem gelo. Eu já percebo que tá começando a derreter, ó. Tá vendo, ó. Dá pra perceber. Mas ela tem um bom tanto, ó. Dá pra pôr o dedo. Por quê? Porque não está... Ó. Consigo pôr o dedo. Porque tem espaço com ar. Então, por isso que não... Agora, vamos ver se eu consigo, ó. Que eu mexi. Começou a descongelar, ó. Dá pra perceber aqui, ó, gente. Percebe? Que tá mexendo, ó. Começou a descongelar a água, ó. Tá vendo? Então, o nível da água dela tá aqui, ó. Tá descongelando. E essa água eu vou bebendo ao longo do dia. Que eu gosto só água assim, tá, gente? Só bebo água assim, tá? Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Pra ninguém ficar perdendo garrafa. Porque eu já perdi várias garrafas, né? Aí, olha pra vocês verem. Eu não sei se não vai estourar. Porque começou a abrir o biquinho aqui, ó. Não sei se dá pra perceber, ó. Começou a rachar, ó. Capaz de eu perder essa garrafa. E que triste, porque é uma garrafa grande. Eu gosto de garrafa assim. Principalmente quando eu vou sair de casa, né? Aí eu ponho no carro congelado. Ela vai descongelando. Eu tenho água fresca durante o dia inteiro. Vai fazer o quê, ó? Minhas garrafas são todas assim grandes. Essa daqui tá um pouquinho maior. Porque o fundo dela... Ela... Ela... Saltou pra fora. Eu espero que não estoure de vez, né? Eu morguei, fiz de tudo. Mas não consegui. Ela tá dura até no abrir a tampa. Ó. Não consigo abrir a tampa. Tá meio forçada, mas não consigo. Olha pra vocês verem. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. É uma diquinha, né? Dica boa, a gente compartilha. Sempre eu falo isso. Que dica boa, coisas boas, a gente compartilha. E aos novos inscritos, muito obrigado. Seja bem-vindo. Sinta-se em casa. Façam perguntas. Me dê dicas de vídeo. Interajam, tá bem? Muito obrigado. Fica com a paz. E que tudo que cabe nela chegue a você e a sua família. Amém? Beijos. Tchau.